1989, Desejo de Amar, com João Paulo e Daniel, Tomaria Conta das Rádios. Canção essa que foi incluída na segunda tiragem do mesmo ANP que havia sido lançado no ano de 89. Canção essa que fez grande sucesso nesse ano. Canção também gravada pela cantora Eliana de Lima e regravada pela dupla João Paulo e Daniel. Música composta por Gabu e Marinheiro. E fez sucesso muito com a cantora Eliana de Lima e foi substituída na segunda tiragem do ANP de João Paulo e Daniel pela canção Não Diga Adeus. Essa canção de Joel Marques. E a versão que seria lançada em CD. Juntamente com os primeiros álbuns da dupla no processo de relançamento do antigo catálogo do grupo GEO pela Warner Music. Nesse CD, nesse LP de João Paulo e Daniel, havia as canções Aos Trancos e Barrancos, Pra Te Esquecer Andar, Choro de Amor, Marcas de Um Amor, Doida Demais, Grande Sucesso. Teve também a canção Raízes e o grande hit Desejo de Amar, que foi recalocada aí na segunda tiragem. A canção Menina Manhosa, a canção Briga, a canção Sombras, a canção Sina de Caminhoneiro, a canção Dose de Paixão. E você, conheceu esse álbum, esse LP da dupla João Paulo e Daniel? Se sim ou não, comenta aqui nos comentários. Nesse ano de 89, a canção Também Madrugada Amiga de Ataíde Alexandre fez muito sucesso. Foi o ano também de Entre Tapas e Beijos, o ano de Nascemos para Cantar, No Rancho Fundo, a canção de Pinto do Acordeon, Neném e Mulher, Paixão de Beata. O tema da novela fez parte da trilha sonora do Novela Tieta. Já falei pra você... Tchau, tchau.